Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de Telegrafia Passa a Passo. Hoje vamos aprender a nova da Ludmilla, Sintomas de Prazer, essa challenge que está viralizada lá no aplicativo vizinho. Inclusive, a gente vai ensinar agora aqui para vocês a challenge passo a passo. É isso mesmo, a mesma, igualzinha que está lá no aplicativo, você aprende aqui também. Então, vamos nessa, galera. Estou aqui hoje ao lado de Nathalie Luizzi, Pedro Moreno, eu sou o Daniel Saboia. Sejam bem-vindos e vamos aprender essa que está maravilhosa. Vamos lá. Sete, oito. A gente vai começar aqui. Essa parte, galera, é meio livre, mas a gente marcou aqui. Pisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E abre também aqui. Daqui a gente vai fazer aqui. Vai marcar Lud. Lud. Agora vai começar a dança mesmo, tá? Então a gente vai fazer aqui. Palminha, palminha. Daqui a gente prepara para fazer o oa. Preparou, jogou e fez o oa. Beleza? Daqui, a gente marca, abre e fecha. Limpa o lábio, limpa o lábio. Beleza? Enrolou, enrolou. Casinha. Ok. Daqui a gente faz marca, marca, rebola, rebola. E aí a gente vai fazer a giradinha, que a gente vai parar de costas. Puf. Aqui vai fazer um, dois. Antes de começar o bumbum, tá? Aqui vai fazer um e dois. Um e dois e vai voltar. Beleza? Ok, até aí. Vamos de novo. Sete, oito. Um, dois. Marca e dois. Marca e dois e volta. Beleza, galera. Agora vai ter uma outra sequência rápida. Vamos aprender aqui devagarinho. A gente vai pular para frente e vai socar com a mão direita. Vai aqui, ó. Soca, atrás, aponta para si. Na frente, bota a coroa. Atrás, pergunta por quê. Na frente, aponta. E vai fazer um contratempo para trás agora aqui, ó. Um e dois. Daqui, quando a gente for juntar a perninha, tem um pulinho para frente, a gente já vai cortar. E vai fazer, ó. Um e dois. Beleza? E vai marcar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já finaliza a challenge que está no aplicativo vizinho aqui. Porém, a gente vai até o final aqui. A gente vai marcar aqui, ó. Pisa e balança. Pisa e balança. Pisa e balança. Pisa e balança. Mais uma. Aí vai aqui, ó. Tugu, 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 e começa do início. Beleza? Então, galera. Esse foi mais um tutorial. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Porque agora você vai poder arrasar. Arrasar nas festinhas, gravar seu vídeo dançando. E é isso. Não esquece de marcar a gente. E quer saber mais informações sobre o dançar? Vá lá em dançar.com.br. Tem tudo sobre a gente. Tem loja. Tem curso. Tem Aprenda a Dançar do Zero. Vá lá que vale a pena. Confere a gente lá. E siga também nas outras redes. Beijo. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.